E aí galera, beleza? KPZ na área. Estamos aqui com um vídeo bem rápido, com uma dica bem bacana de Fallout 4 para você. E é o seguinte, normalmente no início do jogo as pessoas não sabem lugar fácil de você pegar uma coisa assim como uma mini-ogiva nuclear. E um lançador de mini-ogiva nuclear é uma coisa sempre muito útil e interessante. Então o que a gente pode falar? Aqui nesse lugar onde eu estou, a gente tem uma mini-ogiva nuclear bem aqui, Fatman. Pronto, já estou com ela. Na verdade ela fica mais aqui atrás, eu já tinha movimentado, ela fica mais ou menos aqui perto desses pneus, desses carros aqui atrás. Essa mini-ogiva nuclear, a Fatman, é uma arma muito bacana, uma arma que lança exatamente isso, uma mini-ogiva nuclear. Se você olhar o dano, 468 de dano. Olha lá, aqui ó, cadência de tiro, atira devagarzinho, atira bem longe, pesa muito. Ok, o resto pouco importa. Então o que você vai fazer? Se você quiser sua arma, você vai chegar aqui, onde eu vou mostrar para você, pega a arma e vai embora. Mas se você quiser fazer uma coisa mais interessante, se você quiser fazer uma coisa diferente, você vai entrar. Primeiro deixa eu mostrar no mapa onde é. Aqui ó, aterro sanitário para robôs, perto de Sanctuary, bem no topo do mapa, lá no norte, lá em cima. E aqui, no aterro sanitário para robôs, você vai entrar, você vai vir aqui. Aí você entra aqui no terminal. E no terminal, o que você vai fazer? Você vai acionar aquele robô ali atrás. Tem uma opção aqui. Você pode apertar o R, no caso do computador, não sei qual é o botão exatamente, mas aparece escrito aí no seu Playstation ou no seu Xbox. Você pode aqui tirar o holodisco que está aqui dentro. Por que você vai tirar o holodisco? Porque você acionou o robô e tirou o holodisco. Você está vendo o robô ali. Aí você pode, eu até já matei o robô uma vez, para testar. Ele fica que nem um mongoloide bugadão, parado, tomando tiro para você a vida toda. Mas uma forma mais divertida de você matar esse robô, é você simplesmente entrar aqui em miscelâneas. E na miscelânea, botar o holotipo do protótipo de sentinela. E aqui, você vai iniciar a autodestruição. De acordo com o código, bababá. Sim, estou em emergência total. Continuo. Ok. Em 3, 2, 1. Eu só não aconselho você a ficar muito perto dele, porque afinal de contas rola uma explosão nuclear. E agora, você vê que nascem umas touperinhas xixi lentas aqui. Cadê a touperinha? A touperinha já morreu. Não, está aqui. A touperinha fica assustada e morre. Nasce aqui. E ele ainda te dá algumas coisas aqui, esse robô. Você pode pegar 2 ratos de fusão, 40 cartuchos, 2 placas de qualidade militar, cano de aspirador e coisas do estilo. Então, é isso. É muito fácil matar o robô. Tanto se você atirar nele, que eu vou até deixar aqui em cima uma imagenzinha de eu atirando nele. Ele fica parado dormindo. Quanto, dessa forma ainda mais prática, mandando ele se explodir. Você faz o loot, pega as coisas e vai embora. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Um vídeo bem rápido, só com esse detalhe. E vai explodir as pessoas com a sua Fat Man. Valeu. Aquele abraço. Fui. Fui.